A Pera Velha A Pera Velha A Pera Velha A Pera Velha Já tenho salvação Entrou na casa e pintou de vermelho Com sangue puro, sangue do cordeiro Fez o infame, invasou fugir Sem olhar para trás Entrou na casa e botou fogo nela Pôs energia e apagou a vela Quem vê a casa nunca imagina Que já foi tapera Jesus entrou na casa e pintou de vermelho Com sangue puro, sangue do cordeiro Fez o infame, invasou fugir Sem olhar para trás Ele entrou na casa e botou fogo nela Pôs energia e apagou a vela Quem vê a casa nunca imagina Que já foi tapera E já foi tapera Eu acho que foi tapera Que já foi tapera E já foi tapera Obrigado.